Sejam muito bem-vindos ao Digital Circo! O meu nome é Kane, eu sou seu mestre, vou mostrar apresentações que vão fazer seus queixos carinhos, seus corações parem, suas mentes mugarem e uma coisa que vocês nunca mais vão ver! Quem são vocês? Onde estão? Vai ficar tudo bem, todo mundo já passou por isso. Se tivesse alguma saída, como é que a gente estaria... Bem-vindo ao seu novo lar e ao seu novo corpo! Novo lar, como assim? Você, por acaso, tropeçou num mundo incrível, de maravilhoso ou de tudo é possível! Eu não ligo pra isso, eu adoro as pessoas se incomodando com eu! Se você pensar muito em saída, pode acontecer alguma coisa muito ruim pra você e você vai se perder! Meu Deus! Por que eu não me lembro do meu nome? Só quero saber como é que você acha que isso é um sonho! Se você pensar muito em saída, pode acontecer alguma coisa muito ruim pra você e você vai se perder! Eu quis sair, eu quis sair... Mas o que que tudo isso significa? The Amazing Digital Circle!